A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas o que é o Vale Criança? O projeto Vale Criança foi idealizado pela Fundação Vale do Doce, juntamente com o Penso, visando o empregado doar ou o aposentado doar parte do seu imposto de renda para o Conselho de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente de sua cidade. Ele usa de incentivo da lei federal que promove aí essa possibilidade. Esse Vale Criança é muito importante para a nossa comunidade, para a cidade de Itabira, porque em parceria com a Fundação Vale do Rio Doce e com o Conselho Municipal da Criança e da Adolescência, está ajudando a várias entidades em vários projetos. Em 2000, o primeiro ano do projeto Vale Criança em Itabira, foram doados pelos empregados e aposentados da Vale cerca de R$ 66 mil. O Vale Criança é a forma mais simples, tranquila e certa de doação. Além de não estarmos desembolsando nada, destinamos ao fundo da infância e da adolescência parte do dinheiro que ia para o governo federal. E melhor ainda, com a certeza de sabermos para onde está indo esse dinheiro. A principal motivação foi o fato de eu poder redirecionar ou determinar a aplicação do imposto que eu pago de fato todo ano. Então, para deixar que outras pessoas decidam o que fazer com o meu dinheiro, eu preferi fazer a opção por mim mesmo e escolher entidades beneficentes do meu próprio município. Com isso, eu tenho a certeza de que o meu dinheiro está aplicado da forma como eu acho que deve ser aplicado. Nós temos que nos irmanar nesse trabalho para que todas as crianças cheguem a ter uma boa cultura e encontrem o futuro melhor no amanhã. E mesmo eu não tendo o direito de doar pelo desconto do imposto de renda lá, e resolvi, então, por conta própria, por mim mesmo, contribuir. Sete instituições beneficentes receberam doações. Se não fosse a participação dos empregados e aposentados, essas instituições não ajudariam tantas crianças. O projeto Vale Criança foi aproveitado para a compra de cadeiras para as crianças da creche e crianças menores até 10 anos para evitar que se sentassem no chão ou no banco. E compramos também computadores, máquinas, aparelhos diversos. Esse convênio Vale Criança foi, assim, de extrema importância para a gente, porque essa biblioteca é um sonho nosso muito antigo, que até então a gente não tinha podido realizar, né? E com essa verba, nós podemos comprar os computadores, mesa para a biblioteca, estante, livro. Com a verba que nós recebemos da fundação, que foi uma doação dos empregados, nós conseguimos equipar. E o SOS realmente tem hoje outra cara. O SOS hoje é um lugar agradável. Todos elogiam os equipamentos novos e a gente está tendo condição de estar atendendo o pessoal muito melhor, de outra forma. Outras instituições em Itabira também receberam esta importante ajuda. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itabira, a APAI, vai construir um espaço de atividades lúdico-pedagógicas para os alunos. A Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Itabira, a APMI, está implantando uma padaria para funcionar como uma oficina de culinária para adolescentes carentes. A creche comunitária Antônio Pascoal, do bairro Gabiroba, investiu em um curso de qualificação profissional para confecção e comercialização de bijuterias. Já a Associação Pró-Infância Nosso Lar, do bairro Clóvis Alvim, aplicou os recursos do Vale Criança no espaço esportivo para o uso educativo. A Vale do Rio Doce, o Penso e o Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente, por meio de iniciativas como o Projeto Vale Criança, atuam como ferramentas de promoção humana, estimulando a boa vontade dos empregados e das pessoas da comunidade, que acreditaram e que fizeram suas doações. Para os pequenos cidadãos beneficiados, fica a oportunidade de abrir um novo horizonte, onde eles próprios podem traçar sua história, podendo, se quiserem, plantar um futuro melhor para todos nós. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto